Bom dia, pessoal. Hoje eu vou apresentar um conceito muito importante na computação, que é a estrutura de dados chamada árvore binária. Nas próximas aulas, a gente vai especializar esse conceito, particularmente na árvore binária de busca. Uma árvore binária é uma estrutura de dados relativamente natural e que aparece em muitas situações da vida real. A gente vai chamar, muitas vezes, essa árvore binária de simplesmente AB. Em inglês, o termo é Binary Tree, ou BT. Uma árvore binária é uma estrutura de dados que é composta por um conjunto de nós, assim como uma lista encadeada. Só que a forma que esses nós estão conectados é um pouco mais complexo do que na lista encadeada. Mas esses nós são conectados por essas estruturas que a gente chama de arestas. Então, aqui as bolinhas dessa árvore, isso aqui é uma árvore binária. As bolinhas aqui são os nós e essas linhas conectando esses nós são as arestas. Cada nó em uma árvore binária tem dois filhos, um filho esquerdo e um filho direito. Então, o nó 7 aqui tem o filho esquerdo, que é o nó 1, e o filho direito, que é o nó 14. É por isso que uma árvore desse tipo, uma estrutura desse tipo é chamada de árvore binária, porque cada nó tem dois filhos. Esses filhos podem ser nulos. Então, por exemplo, o nó 14 só tem o filho esquerdo. O filho direito dela é nulo. Na realidade, ela tem uma aresta aqui para o filho direito, mas o valor dessa aresta é nulo. E o mesmo acontece aqui, por exemplo, nesse nó menos 2. Na realidade, ela não tem nenhum dos filhos. Os dois filhos do menos 2 são nulos. Então, em alguns lugares vocês vão ver essa representação dos nós nulos aqui desses nós. Os filhos de alguns nós sendo nulos. Mas, em geral, a gente não vai simplesmente omitir essas arestas que conectam a nós nulos. E cada nó em uma árvore binária tem um único pai. Então, você vê que o menos 2 tem o único pai, que é 1. O 4 tem um único pai, que é 1 também. O 9, o pai do 9 é o 14. Então, uma árvore binária tem uma orientação de cima para baixo. Tem um nó, o primeiro nó aqui, que a gente chama de nó raiz. E esse nó raiz é o único nó de uma árvore binária que não tem pai. A raiz de uma árvore não tem pai. Todos os outros nós têm um pai. Então, a raiz é um nó especial. Esses nós aqui embaixo, que são nós que não tem nenhum dos filhos, ou os seus dois filhos são nulos, a gente chama de nós folha. Então, vocês podem notar que a gente chama essa estrutura de dados de árvore. Não é por acaso. A gente tem a raiz aqui em cima e as folhas aqui embaixo. Só que é uma árvore de cabeça para baixo. A raiz está ali em cima e as folhas estão aqui embaixo. E os outros nós, que não são nem a raiz, nem o nosso folha, a gente chama de nós internos. São nós que tem pai e tem pelo menos um filho, não um nulo. Então, a estrutura de uma árvore binária parece um pouco... Lembra a lista encadeada, que tem aqueles nós encadeados. Só que a lista encadeada é uma coisa linear. É sequencial, só tem uma lista. A árvore tem essa ideia de que cada nó tem dois filhos. Então, lembrem que quando a gente tinha o nó da lista encadeada, ela tinha um campo info e um campo prox, que era uma referência para o próximo nó. Agora, o nó de uma árvore binária, que eu vou chamar de nobin, vou criar uma classe chamada nobin, que vai ser, assim como na lista encadeada, vai ser genérico, porque a gente vai poder armazenar qualquer tipo de informação dentro de uma árvore binária. Ele vai ter três atributos. Um campo info, assim como na lista encadeada, do tipo T, no tipo genérico. Então, cada nó da árvore binária vai ter uma informação ali dentro, pode ser qualquer coisa. Só que agora, ao invés de a gente só ter um prox, a gente tem dois filhos. A gente tem uma referência para o filho esquerdo e uma referência para o filho direito. E o tipo dessa referência é do tipo nobin também. Então, ela tem essa característica recursiva da lista encadeada também. E aí, além disso, a gente cria alguns construtores para simplificar o uso dessa classe. Então, aqui eu defini um construtor que recebe só a informação de um nó. Isso aqui equivale a gente construir um nó folha, um nó que os dois filhos são nulos. Só tem a informação lá dentro. E um construtor que recebe os três atributos. E assim como no nó da lista encadeada, eu vou usar uma classe que não é pública mesmo, porque ela vai ser usada só de forma auxiliar no nosso código interno mesmo. E os atributos também eu vou deixar sem, não vão ser privados. Para permitir que lá na classe árvore binária a gente consiga acessar esses atributos diretamente. Isso simplifica o código. Nessa aula eu não vou falar muito de implementação. A única parte da implementação que eu vou comentar é essa do slide anterior sobre a definição do nó. Só para vocês terem uma ideia melhor de como que a gente pode implementar uma árvore binária. Mas eu quero falar nessa aula só dos conceitos que são importantes para a gente depois estudar os algoritmos e as estruturas de dados relacionadas que usam uma árvore binária. Então um conceito muito importante em árvore binária, ou mesmo em outros tipos de árvores que existem, que não são só as binárias, é o caminho entre dois nós. Então dados os dois nós de uma árvore binária, que no caso eu estou pegando o nó 7 e o nó 4, o caminho entre esses dois nós é essa sequência de nós ou de arestas que conectam os dois nós. Então o caminho de 7 até 1 é composto pelo nó 7, o nó 1 e o nó 4. Desculpe, o caminho do nó 7 até o nó 4. É o nó 7, o nó 1 e o nó 4. Ou é composto por essa aresta e depois por essa aresta. que dá na mesma se representar como uma sequência de nós ou uma sequência de arestas. Em geral a gente considera uma sequência de nós. E sem repetição, porque eu poderia ficar indo e voltando e repetindo nós e arestas. Poderia vir aqui e depois voltar. Isso é um caminho entre esses dois nós. Mas o caminho em uma árvore binária a gente considera que é o caminho mais curto mesmo. Que é o único. Só existe um caminho entre qualquer par de nós de uma árvore binária. Outro conceito importante é o conceito de profundidade de um nó. Ou em inglês seria depth. Por isso que a gente chama a profundidade em geral. A gente usa a letra D para representar a profundidade de um nó. E a profundidade de um nó é definida como o número de arestas no caminho daquele nó até a raiz. Então a profundidade desse nó é zero. Desculpa. A profundidade desse nó é igual a dois. Porque tem duas arestas no caminho desse nó até a raiz. A profundidade da raiz sempre é zero. Porque você já está na raiz. A distância até a raiz é zero. Então a propriedade de profundidade é uma propriedade dos nós. Cada nó tem uma profundidade. Agora existe uma propriedade relacionada à profundidade que é uma propriedade da árvore toda. Que é a altura da árvore. Em inglês seria height. E por isso que a gente usa H para representar a altura de uma árvore. E a altura de uma árvore é igual à profundidade do nó mais profundo. A maior profundidade considerando todos os nós da árvore. Então a altura dessa árvore aqui é igual a três. Porque esse nó aqui é o nó mais profundo. É o nó com a maior profundidade nessa árvore aqui. Porque ela tem profundidade três. Então esses nós aqui tem profundidade dois. Esses aqui tem profundidade um. E a raiz tem profundidade zero. E esse que tem profundidade três. Então essa árvore tem altura três. E altura é um conceito bem intuitivo. É realmente você olhar para uma árvore e ver quão comprida ela é. Quão alta ela é. Uma pergunta para vocês. Qual a altura de uma árvore que só tem um nó? Então imagina que eu não tivesse esses nós aqui debaixo. Tivesse apenas um nó sete. Qual é a altura dessa árvore com apenas um nó? Uma árvore que tem apenas um nó é uma árvore que só tem uma raiz. Só a raiz. Então o nó mais profundo dessa árvore é a própria raiz. E qual que é a profundidade da raiz? Zero. A profundidade da raiz é zero. Então a altura de uma árvore com um único nó é zero. E uma árvore pode ser vazia também. Um conjunto vazio é uma árvore. Uma árvore sem nenhum nó é uma árvore vazia. E aí nesse caso a altura de uma árvore vazia é indefinida. Em alguns casos a gente define essa altura como menos um. Mas em geral a gente faz isso num código. Mas alguns autores usam essa definição também. Mas em geral a altura de uma árvore vazia é indefinida. Mais um conceito importante em relação à árvore binária são os níveis de uma árvore. A gente pode organizar uma árvore em níveis ou levels em inglês. E os níveis são os nós que estão na mesma profundidade. Então a raiz é o único nó que está no nível zero. Os filhos da raiz estão no nível 1. E os filhos dos filhos da raiz estão no nível 2 e assim por diante. Então a gente sempre pode organizar os nós de uma árvore em níveis. Uma coisa importante em árvore binária é a gente pensar em relação à altura da árvore como uma função do número de nós da árvore. Ou seja, qual é a altura de uma árvore que tem n nós? Depende. Aqui a gente tem uma árvore com quantos nós? 6, 7 nós. E qual a altura dessa árvore? É a profundidade desse nó que é igual a 1, 2, 3. Então a altura dessa árvore é 3. Então uma árvore com 7 nós, essa árvore aqui que tem 7 nós, tem a altura 3. Mas eu poderia pegar esse nó 12 e pendurar aqui no 14. E eu teria novamente uma árvore com 7 nós, mas com a altura 2. Então na realidade eu posso ter, considerando n nós, eu posso ter diversas árvores com diferentes alturas. Mas existem casos particulares que é importante a gente analisar. Então qual é a altura máxima de uma árvore com n nós? A resposta está aqui já, n menos 1. Mas por quê? Qual é a árvore que vai ter a maior altura com n nós? É uma árvore que vai, na realidade, é uma árvore degenerada que vai ficar parecida mais com uma lista encadeada. Uma árvore, por exemplo, que todo nó só tem o filho direito. E você tem essa situação aqui. Tem várias árvores com n nós com a altura n menos 1. Eu poderia ter o filho direito, filho esquerdo, filho direito, filho esquerdo. Poderia ter várias combinações. Mas esse aqui é um caso interessante, particular, em que eu tenho uma árvore com n nós e a altura igual a n menos 1. Essa coisa, a gente olha, isso aqui é um pouco estranho. Isso aqui não parece bem uma árvore. Parece mais uma lista encadeada. Então esse aqui é um caso degenerado mesmo. Em geral a gente vai querer evitar esse tipo de caso. Agora, qual é a altura mínima de uma árvore com n nós? De novo, já coloquei a resposta aqui. A altura mínima de uma árvore com n nós é igual a log de n. Log na base 2. Isso acontece quando a gente tem uma árvore bem equilibrada. A gente chama isso de uma árvore totalmente balanceada. Uma árvore completa, na realidade. Em que eu tenho todos os nós com dois filhos. Exceto os nós que estão aqui embaixo, os nós folhas. Que não vão ter nenhum filho. Isso, esse raciocínio aqui de essa análise de qual a altura de uma árvore com n nós é importante. Porque quando a gente for analisar os algoritmos para rodar em cima de uma árvore binária. Os algoritmos, por exemplo, para buscar um nó em uma árvore binária. Para inserir um novo nó. Para remover um nó de uma árvore binária. Ele vai estar relacionado com a altura. O custo do algoritmo vai estar relacionado com a altura da árvore. Quando eu mostrei a classe do nó binário, eu comentei que ela tem uma definição recursiva. Porque um nó binário tem uma info e tem referência para dois outros nós binários. Assim como a lista encadeada. Então, a gente sempre pode pensar em uma árvore binária como uma estrutura recursiva. E aí, tem como a gente definir uma árvore de forma recursiva. E isso vai ser útil para a gente no futuro. Então, a definição recursiva de uma árvore binária é assim. A árvore é uma árvore binária, no caso aqui. É um conjunto de nós que pode ser vazio. Então, um conjunto de nós vazio é uma árvore binária vazia. Ou, ela é um conjunto de nós composto por um nó raiz e duas sub-árvores filhas. Ou duas árvores filhas. Então, imagina que a gente tem essa árvore que tem um nó raiz, que é o nó 7. E tem uma sub-árvore esquerda, como um filho esquerdo desse nó raiz. E uma sub-árvore direita, que está conectada nesse nó raiz pelo filho direito dessa raiz. E esse triângulo vermelho aqui é uma árvore também. E aí, eu sigo essa definição recursiva. Essa árvore aqui pode ser vazia. Então, esse filho aqui pode ser nulo. Ou pode ser uma outra árvore. Tem um nó aqui com duas sub-árvores penduradas. Então, no nosso caso, se a gente teria o nó raiz 7, tem uma sub-árvore esquerda que é composta por esses nós aqui. E uma sub-árvore direita composta por esses nós. E a sub-árvore esquerda, por sua vez, usando a definição recursiva, ela é composta por um nó raiz. A raiz dessa sub-árvore é o nó 1. E ela tem duas sub-árvores filhas. A raiz dessa sub-árvore direita é o nó 14, que tem um filho esquerdo, que é uma sub-árvore, com dois nós. E a sub-árvore direita é vazia. Certo? Então, essa é uma definição recursiva de uma árvore binária. E isso é muito importante porque vários algoritmos que a gente vai estudar, a gente vai implementar eles de forma recursiva. Vão ser algoritmos recursivos, naturalmente. E, em geral, os algoritmos em árvore binária são muito naturais de serem implementados de forma recursiva. Nem sempre a melhor opção é a implementação recursiva. Sempre tem como a gente tirar a recursão e fazer uma implementação iterativa. Vocês já viram isso. Todo algoritmo recursivo pode ser transformado em um algoritmo iterativo. Mas, às vezes, o algoritmo iterativo é muito complicado e o recursivo é bem elegante e eficiente. Às vezes, o recursivo não é tão eficiente e a implementação iterativa é mais adequada. Essa aula é isso, então, pessoal. Muito obrigado.